Todo mundo aqui no canal é muito viciado em One Piece E os vídeos que vocês mais gostam é de One Piece Então eu resolvi fazer um mega torneio de One Piece, galera Sim, fazer Marinha vs Piratas Juntar várias pessoas e ver quem vai ganhar esse torneio Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite E rapaziada, vamos bater aí 400 likes nesse vídeo Pra fazer mais mega torneio de outro anime Seja Dragon Ball, Naruto, sei lá, vocês comentam E bom, mano, tipo, eu falei que tem uma mega galera e... Meu Deus, mano, o que vocês estão fazendo, velho? É, matando aí É, sei aí Ficou parecendo um dominó, velho, caraca Bom, galera, eu acho que vocês sabem o porquê vocês estão aqui hoje, né? Não Ó a espadona Não sei não Ô louco Caraca, o Reverso, esse skin parece que já tem o Haki, velho Olha na sua mão É, ó, né? É da hora, né? Caraca, muito massa Enfim, eu vou explicar Hoje vamos fazer um mega torneio de One Piece Por isso que tem muita gente Tem mais pessoas que o normal Então vamos fazer Marinha versus Piratas Ou seja, vai ser 3 pro time dos Piratas E 3 pro time das Marinhas Então, mano, hoje o pau vai torar, rapaziada Agora o pau vai torar Já vou falando Pode falar Quem quer do meu time já perdeu, já Por quê? Eu não sei nada de One Piece Ah, mas você joga bem, velho Pois, e tem que sair comigo, meu Me agarra, Lola Digo Beleza Ah, lembrando, galera Vocês tem um negócio de Hand of Family, etc Essas coisas Eu não tenho porque Bom, eu usei esse mapa aqui pra construir Então eu acabei já pegando minha família Eu nem lembro qual é Mas é uma família bem inútil E eu joguei fora o meu negócio de raça Então joga fora aí também, galera Por favor, velho Ai, vai ajudar demais Tá bom, não se pensar nisso É esse negocinho aqui? Eu tô sem braço, velho Então... É esse daqui, ó Ah, não dá pra... Não consigo enxergar Não, mas é só você abrir e não colocar Ó, abre essa Lucky Aí você vai vir uma raça Ele vai pegar a minha que fica vendo Ah, tá, é a Lucky Ah, pegou a Skypiea É boa Aí tipo, você pega e pegar uma raça, tá ligado? Achei que era pra não usar, mas beleza Não O cara que pegou e saiu correndo Esqueci, esqueci Mas bom, vamos fazer uma filinha então pra ver aqui Quem vai ser marinha e quem vai ser pirata Bora, bora, bora Mano, olha que bonitinho, mano A fila do Maricolo Mano, é tão legal o meu negocinho assim, organizado Aí eu falo só... Ó o Michael aqui, tá cortando a fila Só porque eu falei que é organizado Tem que ter o Michael cortando a fila, né, Mycola? Sacanagem, né? Aí, galera, peguei marinha, mano Ô, mano, eu queria ser pirata Peguei pirata Ó, ó, ó Pirata Maria O que que você pegou? Sim Ah, marinha É, boa Vamos ver Veneno Ah, é, não, não Ganhamos o Reverse Ganhamos Nós temos o cara mais viciado de One Piece do mundo no nosso time, velho Vocês três não dá, né, velho? O veneno O veneno é muito viciado, mano O que? O veneno é o melhor cara que eu já vi jogar nessa Adam, velho O cara é bom mesmo Sem nada, sem nada Nossa, mano Ah, é, né Pronto, me alistei pra marinha Ah, eu ganhei o negócio de Randall Family, galera Ah, mas não vamos usar, não, mano Vamos usar, não Já falei pra não usar É, já falei pra não usar Então eu não vou usar E eu ganhei a Randall Family E eu ganhei a Skypie É, nice Eu também Beleza Eu peguei a família D Eu peguei a família D Eu peguei a família D Você pegou a família D? Caraca, mano Uhum Massa, velho Então, galera, ó Só pra falar pra vocês Aqui tem o lado direito e o lado esquerdo O lado direito é da marinha, que é o azul E o esquerdo é do pirata Então você vem aqui e aperta o botão e vem sua fruta Então, piratas, peguem a fruta de vocês Marinha, peguem a nossa fruta E vão ser três rodadas pra ver quem é o melhor Marinha ou os piratas Então, peguei Cara, qual fruta eu peguei? A Nikil Eu peguei a Nikil Ah, lembrando, galera Nem todas as frutas que estão aqui na marinha são marinheiros Porque só tem apenas seis frutas da marinha nessa addon Na real, acho que o One Piece só mostrou poucas frutas da marinha Então a gente colocou as frutas de algumas pessoas que são shichibukais Ou que em algum momento do anime ajudou a marinha Então é por isso que eu tô com a Nikil Porque eu me lembro e a Nikil não é de uma marinheira Mas, enfim Comi a Nikil, e vocês? Vamos ver Vamos ver Uh, a do Smoke é boa, hein? Eu peguei a Gomo É, pica, pica no meio Ah, é a Light, né? Isso é Light Não, não, mas eu acho que o time dos caras tá melhor Porque a Gabi pegou a Gomo Esse cara pegou a Dragon E qual você pegou, Victor? Aqui, ó Ah, a do Victor Meu Deus, ele pegou Ele pegou a do Doflamingo Então, tipo Mano, ó o time dos caras Tem Kaido, Luffy e Doflamingo Será que tá forte, véi? Meu Deus do céu, mano Tá muito forte Mas aí, vocês estão usando raça por quê, rapaziadinha? Sei lá Eu não tô, não Ó, aqui, ó O Mink e o Victor de raça aqui O veneno de raça Ano, só os mais pilantra, véi Então, galera Aqui tem... Aqui no baú tem o haki da observação E o do armamento A gente pode tá usando, beleza? Então, usem com sabedoria esses haki, véi Beleza Pegou tudo aí? Cara, tem que lembrar Eu não consigo correr Como assim? Ah Tá com fome, né? É Tomei lerda aqui Meu Deus, mano Tem um pão aqui Ah, galera Como o One Piece tem muita destruição Vamos tirar o PvP ali, ó Pode ser Aqui, ó Vem cá, vem cá Nossa, mano Essa aqui é a guerra mais organizada Que eu já vi na minha vida, véi Tipo Marinheiro Marinheiro, né? Marinheiro, né? Marinheiro indo pra... Na frente Os piratas seguindo Já pensou se o One Piece fosse assim, véi? Não Olha que da hora que fica a minha skin segurando a espada Deixa eu ver Ué Ué Tu não tá, né? Tu tá, eu achei que ficou da hora Tu tá, né? Que isso eu vou falar Tem bugado, porém Aí, beleza Bom Eu tô pronto, rapaziada Vocês tão prontos também? Eu também tô pronto Então vai Vai começar a treta, ó 3 2 1 E valendo Mano, eu tô com a fruta da pata Ela é horrível pra PvP, véi Beleza Mano, o sorte é que quem tá com a gomo Meu Deus, eu caí na água Onde eu vim parar? Nossa Tô muito rápido Meu Deus, eu me perdi Eita, pô Nossa O Reverso foi de base já? Hit kill Nossa Mano, eu espero que a Gabi não saiba usar a gomo, véi Se a Gabi usar a gomo, já era Hit kill em todo mundo Tá, o Victor perdeu já Oh, levei o Victor, levei o Victor Boa E eu me perdi Falta a Gabi, falta a Gabi E o... Ele tá de gomo, véi E o Michael Então, foi o que eu falei Ela tá sabendo usar a gomo? Tá Nossa E esse é o problema Nossa Não, não tá não, não tá não Não tá não, olha aqui Ô, Gabi, eu vou usar a G4 Toma Beleza Ai Tá Tá Não vai dar, não vai dar Ela zoou a G4 Por que você falou pra ela zoar a G4, véi? Ah, por quê? Não, não falava isso não, véi Boa Caraca, minha fruta dá dano em você, pelo menos, véi Nossa Não dá, não dá, não dá Era hit kill É porque ela não tava acertando Era hit kill É a gomo, véi Então Todo mundo já foi? Óbvio que todo mundo já foi Todo mundo já foi Ela também me levou em um hit É porque ela não tava acertando antes Foi um hit Mano, a gomo dá um hit em qualquer fruta, tá ligado? A gomo no G4 é muito forte Tipo, a gomo é a fruta mais forte da Adon Porém, ela é a mais difícil de se upar, tá ligado? Tipo, ela é muito, muito difícil pra upar a gomo Então Você tem a gomo Você começa muito fraco Mas se você upar, você fica muito forte Essa é a questão da gomo, véi Mano, e o Vitor? Você tá roubando até agora, Vitor? Esse cara roubando até agora, mano É a skin dele, mano É a skin dele, tá ligado? Beleza, galera Então agora vamos pro segundo round agora Aí, galera Tão prontos pro segundo round? Aí, Marinha Tá bom, mano E aí, Marinha Não, vai você primeiro, Reverso Vai lá, vai lá, Reverso Opa, beleza, então Cadê? Sorte Boa, você pegou a Rie A Rie é a Ice Vai lá, Veneno Acho que conheço O Magma tá, poxa Nossa, que cê é Gigi Tá, poxa Ah, eu peguei Ah, eu peguei a Kage Ah, a Kage é boa, vai E vocês? Ah, eu não sei se a minha é boa Deixa eu ver Mera, Mera Nossa Gabi, se tu souber usar a Mera Você dá a One Hit também Pode ir pra, então E você, Vitor? Qual você pegou? O Maiko Ah, o Vitor pegou a Nikhil, mano Vai ter batalha de Ice, então Vai ter a Rie Que é a do gelo E a Nikhil Que é a da neve Caraca Vai ter batalha de Ice Eu peguei a Tore A Tore, boa Vamos lá, vamos lá, Varena Bom, eu peguei Ela é boa Se eu souber usar A minha é muito boa Mas eu nunca usei essa fruta Esse é o maior problema Olha eu aqui Deixa eu ver Enquanto eu estou nem aí Eu vou voando Meu Deus Que a hora Não, essa dá pra nós ganhar, time E aí, time? Vai, vai Nossa Você já usou ataque em mim, velho Você congelou eu Vamos Nossa, é o meu Mas eu não usei nenhuma Será que é o meu bagulho? É, ó Se eu pisar, ó Olha o que eu piso, ó Pera aí Eita Você me congela Nossa, tô parado, velho Que agonia, mano Ai Calma, calma, calma Aí, isso aí E aí? Pronto E aí, galera PVP onzinho? Um, dois, três E PVP on Você tem um computador light? Que tem que dar aqui? Não Não Vamos clones Beleza Tá Nossa É, vence É É muito forte Beleza O Vitor vai de base, eu acho O Vitor vai de base E o Vitor tá roubando ainda Tá dando espadada, mano Eita Essa fila me congela, velho Já era O Vitor foi de base Levei o Vitor Cadê? Nossa Ai Beleza E aí, Gabi Com a Gabi aqui Nossa É esse ataque da Mera Que é embaçada Nossa, Crazy Alguém me aceitou, mano Foi eu, sem querer Mas calma aí Eu vou levar a Gabi Nossa, mano Tô continuando todo mundo aqui, velho Beleza Já foi eu O Michael foi Falta só a Gabi Falta só a Gabi Beleza, já foi Já foi Nossa É isso, mano Os três ficou vivos, mano Sim Não, essa daqui Caraca Caraca O Vitor foi O Vitor foi O Vitor foi O Vitor foi Você tá em 2 Pra tu ver Desse aí Olha aqui, ó Nossa Calma aí Então, aí Esse aqui Eu te congelo Quando eu te bater ainda Nossa, muito apelão Revesse Revesse Mano, eu teria matado antes, velho É que eu tenho uma loucura Tem skill pra regenerar, né Eu acho Eu tenho skill pra regenerar também Aqui, ó Regenere vida Caraca É, galera Bom, já foi duas rodadas Tá 1x1 Agora eu acho que essa daqui É o desempate Vocês estão prontos pro desempate? Eu tô, mano Beleza, então É a mega guerra da marinha Versus pirata Aí, galera Último round Quem vai primeiro? Vai lá, Veneno Primeiro Eu, eu, eu Beleza, então Nossa, Luna, mano A Suna é boa Ah, eu peguei uma Que eu não curto muito, não Então, a última E... Nossa, a Buda É, Rito, Rito Nossa E aí, quer trocar Não, Veneno Deixa eu jogar com a Suna Nunca joguei com a Suna Eu nunca joguei com a Suna, velho Eu nunca joguei com ela Boa Caraca, esse que é o veneno A fruta que o veneno tava Essa daí, Crazy Parece uma cebola É uma cebola, velho Essa daí, eu não Então tá, né, galera Vocês comentem aí Se vocês acham que isso aqui Parece uma cebola Mas... Acho que mais uma... Eu ia falar batata Mas não tem nada a ver Mais um abacaxi Ah, não sei Essas pistas Tem um formato estranho, velho Mas aí Qual vocês pegaram aí Os seus piratas imundos? Eu peguei a Yambri Eu peguei Yami Yami A Yami Boa Temos uma Yami ali Yami, velho E você, Vitor? Legal, Vitor Belas palavras, mano E você, Marco? Eu tenho a Gura Nossa, os caras estão em Gura e Yami Agora vai ser treta Pra não ganhar, rapaz Vai ser... Essa daqui vai ser insana, velho Se não ganhar Eu vou falar que nós é muito bom, mano Eu tenho o poderzinho da hora aqui Vocês têm o Barba Branca E o Barba Negra Entendeu? Só isso É, só isso Só isso Só isso, só Beleza, tô pronto Vocês estão prontos aí, rapaziada? Eu tô bem Então vai Um Dois Três E valendo Caramba Legal Vamos aí Boa Legal Nossa Se eu não ativo Reverse, mano Você dá praticamente um tapa neles, velho Um tapa, pô Boa Nossa Foi o que eu falei, Reverse Ai Nossa, tá acontecendo alguma coisa comigo Também, aham Nossa, boa, voltei Aí, Reverse Vai, Reverse Meu Deus Vai Nossa 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 Que... Nossa, velho Tá, o Vitor se explodiu Falta só a Gabi de novo Sim Já era, já era, já era, já era, Gabi Já era, Gabi Já era, Gabi Acho que já era, Gabi Ai, merda Mano Morri, morri Nossa Meu Deus Toma Não, foi em mim Já era, já era, já era, já era Ganhamos, 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 família Ganhamos, família Caraca Mano, ganhamos sem eu ver Eu juro, eu tava cego, mano Alguém acertou um poder que eu fiquei cego Aí eu, mano Só dei um ataque e vi pelo chat, velho Então, então Acontece com mim também, enemies Que eu tenho que mirar pra acertar Vê, só consegui matar um Nossa, mano, eu também, foi, eu levei um Foi hit kill, velho Caraca Mano, como vocês se sentem, velho Tipo, vocês estavam ganhando, sofrendo a vida Mano, não, essa Essa última foi difícil, mano Eu juro, eu fiquei cego, velho Vocês tem noção disso? Eu joguei logo o Metsunami pra Dar náusea em todos vocês Eu fui esperto Eu sabia que você ia vir de tsunami Eu voei e usei o haki da observação Não, o legal é minha fortuna Eu tenho que mirar pra acertar Mas o cara me deixou sair igual Acertei um lugar rando e consegui derrotar o cara ainda Nossa, eu também, tipo Eu fiquei cego e fiz isso aqui, ó Eu soltei esse poder É, então também Isso aqui me engoliu também Nossa, então eu ataquei o meu time Ataquei o rival Ataquei todo mundo Eu soltei um negócio lá Que fez um buraco negro, velho Então, mas então, galera A primeira guerra quem ganhou Foi a Marinha, velho Caraca, a Marinha ganhou a primeira guerra Rapaziada Mas é isso, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não foi inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Tô fazendo três vídeos por dia Pra você não perder nenhum dos vídeos E, galera, mano Se vocês querem mais uma guerra de One Piece Comenta, eu achei muito da hora Eu gostei demais de gravar isso daí Espero que vocês tenham gostado de assistir Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau